vai, dá rápido pausa e um, um motivo pode, pode, pode pode, pode pode, pode deixa, deixa, deixa deixa ela paga ela chega bem não, já é tá quieto ela pegou no lugar certo, ela pegou pulmão cadê? já foi já foi já era pausa é assim, mentira que me falasse por já foi já foi